Gente, presta atenção, mulheres do Brasil, vocês que acompanham o que eu falo mulheres, essa é uma parte que a mulher tem um olho mais clínico para essas coisas, mesmo que o homem goste de cozinhar, como no meu caso eu gosto de cozinhar, eu gosto de estar ali na cozinha, mas a minha esposa é a mulher que sabe onde tem o sal, onde está a pimenta do reino, onde está o saquinho com a farinha lá de trigo, ela sabe onde estão as coisas, sabe tudo. E mulher ela é mais atenciosa com a casa. Atenção mulheres, atenção casais do Brasil, atenção os homens do Brasil, imagina você, compra um apartamento, está feliz, está contente, sua família é contente, você fala agora para terminar a felicidade, vamos mobiliar o apartamento, móveis planejados. E o que a mulher mais quer é uma cozinha bonita. Exatamente, porque ali ela prepara a refeição da família dela, é um local sagrado. A cozinha bonita é o sonho de todas as mulheres, mas e quando você vai atrás de uma cozinha, dos seus sonhos, encontra, contrata o serviço e paga. E paga, e depois não recebe. E aí é o sonho que se torna pesadelo. Exatamente. É a inversão. Exatamente. Nós fizemos uma matéria interessante a respeito de uma consumidora que com o marido foi comprar a pia para colocar em cima dos planejados que ela já tinha encomendado. Pia e bancada de porcelanato. Exatamente. Pagou. E o cara que ia fazer o serviço sumiu. E não é preço barato não, em 2150, hein? Sumiu. Desapareceu, aí vocês estão vendo as imagens, aí largou ela na mão. Só que a loja onde eles fizeram o pagamento, né, através do cartão de crédito, também tem responsabilidade. E aí nós fizemos uma reportagem e vamos mostrar para vocês a partir de agora. Vamos lá? A maturna do consumidor está chegando na cidade de Osasco para atender o pedido de socorro da Thaís e do Diego. Os dois compraram uma bancada e uma pia para colocar no seu apartamento que eles tinham acabado de comprar. Em setembro do ano passado, eu busquei para compra pia e porcelanato, para instalar na minha cozinha, pia e bancada. E pesquisei pela internet, redes sociais, vi reclamações, sugestões e achei a página da empresa do Felipe. Esse rapaz, ele me convidou para ir até a loja para conhecer todos os materiais e os produtos expostos, o showroom na loja. E lá eu fui recebida junto com o sócio dele, Jefferson, né, que ele, no caso, me passou essas informações. E eu fui recebida pelos dois, pelo Felipe e pelo Jefferson. E lá nós verificamos todos os materiais e fizemos as negociações e fiz o pagamento na loja no valor de R$ 2.150,00 no débito. Faltei vários dias no meu trabalho para esperar ele aqui porque ele disse que viria instalar e não instalou. E aí se estendeu até agora, né, até esse mês de junho. Conclusão, comprei a pia com uma outra empresa, um outro tipo de material que não era o que eu desejava. Depois de tanto desgaste, nós desistimos e ele não devolve o nosso dinheiro. E aí como é que você faz uma situação como essa? Quando alguém te promete alguma coisa e não cumpre. Vocês vão saber a partir de agora na Patrulha do Consumidor. Oi, Thaís, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Oi, Diego, como vai? Tudo bem? Mais ou menos, né? É, mais ou menos. Porque essa história da bancada já te deixou de cabelo em pé. Muito. Você já até chorou por causa disso. Bastante. Bastante. Muito estresse psicológico. Vocês viram um trabalho através da internet. Sim. E aí você tem que tomar cuidado toda vez que você for na internet, porque muitas vezes você nem encontra reclamações a respeito do fornecedor. Mas ainda assim pode ser que o fornecedor não cumpra o que ele promete. O grande problema é que a Thaís, depois que tomou conhecimento da empresa através da internet e viu, como vocês estão vendo aí algumas fotos, de um produto com qualidade, ela foi levada a adquirir o produto numa loja. Sim. Né? Estamos andando e contando a história? Claro. E aí a gente viu que vocês vieram até a loja e fizeram pagamento. Tem aqui, inclusive, a comprovante de pagamento, não é isso? Olha aqui, ó. Comprovante de pagamento no cartão de crédito. Romix, material de construção. Vocês pagaram R$ 2.150. O problema é que onde você paga e para quem você paga é diretamente responsável. Com a defesa do consumidor, é claro, diz o seguinte, que o fornecedor de produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos e representantes autônomos. Se ele fez a venda, se existia em demonstração na loja dele o produto, a responsabilidade é dele. Isso é aquela loja ali? É aquela loja. Depois dele não ter entregue o produto, vocês já vieram aqui, não vieram? Depois dele não ter entregue, nós fizemos contato pelo telefone. Olha só esse áudio quando ele pede para que vocês venham até aqui. Vamos ouvir? Rua Marina nº 3 é a fabricação, tá? Osasca. É na mesma rua, é uma travessa duas esquinas depois da loja, da loja de pedras. Bom, como vocês puderam ver, ele deu esse endereço? Esse endereço. Quem deu esse endereço? O Felipe. O Felipe, vamos lá. Dá licença. Boa tarde. Alguém para nos atender aqui, por favor? A Thaís tem um contrato que foi firmado com o prestador de serviço, né, Felipe, pias de porcelanato, que ela veio ver aqui na loja e pagou aqui nessa loja. Sim. Depois que deu problema, a loja disse que não tinha responsabilidade mais nenhuma. Tá aqui a reclamação dela junto ao Procon, que não foi respondida. Não. Não foi respondida. Não foi respondida. Vamos aguardar aqui. Por gentileza. Não entendi. Ah, pode entrar? Vamos lá, então. Tá autorizando a gente entrar? Puxa graça. Tudo bem, Patrícia? Como vai, Patrícia? Tudo bom? Patrícia, nós estamos com uma reclamação da Thaís e do Diego. Eles compraram uma bancada e uma pia, tá certo? Vieram aqui, marcado por quem? Pelo Felipe. Pelo Felipe. E encontraram quem aqui, além do Felipe? O Felipe e o Jefferson. O Felipe e o Jefferson e contrataram uma bancada e uma pia. Ocorre que eles fizeram pagamento aqui na loja com cartão de crédito, como você pode ver, foi feito para a Romix, no valor de R$ 2.150. Como o Código de Defesa do Consumidor é claro em relação a isso, se você contratou a prestação de serviço num local, a responsabilidade é de quem cobrou e de quem você pagou. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus propostos representantes autônomos. Quando ela entrou em contato, que ela tomou conhecimento através da internet, foi marcado aqui, ela foi recebida pelas duas pessoas aqui, Felipe e o Jefferson, fez o pagamento e não recebeu o produto. Pelo Felipe. Hã? O produto pelo Felipe. Eu não recebi o produto. O que eu paguei aqui. Então, assim, o produto foi exposto aqui, ele foi demonstrado aqui. A R$ 2.50 comprou com o seu armário aqui? Ela pagou, peraí, vamos de novo. Não, então, ela pagou aqui, olha. Eu vou ligar para o Jefferson. Tá, tá aqui, ó. Ela pagou para a Romix, correto? É aqui. Sim. Então, é isso que ela tá questionando. Depois, depois que ela... Fala, fala. Não tem como resolver. Falo, falo com ele, não tem problema nenhum. Tá bom, obrigada. Obrigada. Importante dizer para você que está nos acompanhando o seguinte, se você foi até determinado local, contratou a prestação de serviço ou o fornecimento de um produto, pagou naquele local, a responsabilidade é de quem recebeu. Se existe uma relação entre o dono do estabelecimento comercial e um terceiro, um prestador de serviço, como parece ser, a gente não sabe. A responsabilidade objetiva é de quem colocou o produto ou serviço no mercado. Local, marcado, como vocês já viram, foi essa loja. E, para ela, que não tem obrigação nenhuma de saber, o Felipe se disse sócio, né? Sim, sim. Do Jefferson. Do Jefferson. Oi? Eu falo com você que falou no telefone. Ah, tá, eu falo com ele. Alô? Alô, quem fala? É o Celso, o seu mano, tudo bem? Oi, Celso, tudo bem? É o Jefferson, né? Isso. Jefferson, deixa eu te dizer, eu tô aqui com a Thaís e com o marido dela, eles estão reclamando de que eles, pela internet, tomaram conhecimento de um trabalho feito em porcelanato para a cozinha, uma bancada com pia. Internet que não foi a minha. É, veja, não é essa a questão, eu vou chegar lá. Pela internet, numa publicidade. A minha menina me explicou, mais ou menos, a minha funcionária aí, ela me explicou que é de um tal do Felipe. Exatamente. Que faz bancadas, isso. O que acontece? Parece que ela me explicou. Esse cliente, ela acho que passou o cartão na minha loja, eu preciso comprar porcelanato comigo, porque ele compra porcelanato para fazer as bancadas. Mas isso não tem nada a ver com ela. Ela veio aqui, vocês mostraram juntos, vocês mostraram juntos, pera aí, deixa eu só terminar. Vocês mostraram juntos o trabalho que ele desenvolvia. Quando ele pediu para ela vir aqui, ele disse que você era sócio dele, para ela. Ah, ele falou isso para ela? Falou. Olha, eu desconhecia isso, eu nunca fui sócio dele, nunca vou ser. Eu sei que eu teve problema com alguns clientes, eu fiquei sabendo, até ajudei alguns clientes, por causa que ele mostrou, eu sei para o que ele fez, você entende? Ele mostrava o porcelanato na minha loja para os clientes, que eu escolhi o modelo que ele queria, a bancada, e ele fazia. Eu nunca tive sociedade, nunca tive vínculo nenhum com ele, pode ter certeza que eu vou resolver isso aí com a cliente, eu não vou jamais deixar ela na mão. Eu não sabia que, se eu estivesse entrado em contato na loja comigo, você pode ter certeza que você nem estaria dentro da minha loja, porque eu nunca tive um problema com nenhum cliente meu, graças a Deus. Sou super responsável por esses atos. Estou entendendo que você está de boa fé, entendeu? Mas, infelizmente, como ela pagou aqui, né? Foi no meu cartão, foi na minha maquininha. Quem tem que resolver com ele, sou eu. Eu não sei se eu vou conseguir, mas a cliente pode ter certeza que vai ser resolvido. Tem várias pessoas que estão sendo lesadas dele dessa forma. Várias, não é uma ou duas não, são várias. Nós vamos deixar os dados aqui, e se você tiver o caminho dele, nós vamos atrás com você, não tem problema nenhum, e a gente aguarda os 15 dias para resolver, tá bom? Pode ser assim para você? Fica bom assim para você? Resolve o problema, Thaís? Para você também, Jéflos? Tá bom. Tranquilo. Tá bom, estando bom para mais as partes, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Celso, é importante essa matéria para dizer para você, comerciante, que está nos acompanhando, né? Você vai fazer parceria com alguém, põe no papel. Primeiro, põe no papel. Segundo, toma cuidado. Levanta com quem você está fazendo parceria para evitar uma confusão dessa. Veja, olha o que... A Romix não é responsável, não. Deixa eu deixar bem claro isso para vocês que estão nos assistindo. Não é responsável por não ter entregue, mas é responsável por ter cobrado. Ah, mas ele pegava e comprava o material lá dentro, então era uma forma de pagar quando o cliente ia lá. Mas espera aí, a Romix colocou dentro do estabelecimento comercial os demonstrativos, a demonstração do produto, produto para demonstração. E aí, a partir daí, a responsabilidade objetiva é de quem coloca, apresenta, coloca o produto à venda no mercado. Então, não tem jeito, né? Mas vamos esperar que ele resolva o problema para que a gente volte aqui e dê parabéns para ele.